Todos os anos, durante as férias e o carnaval, as ruas ficam cheias de gente. Quem também está na rua se divertindo é o bloco do time da defesa. De norte a sul do Brasil, o bloco junta crianças e adultos para brincar nas diversas festas que a gente tem por aqui. Mas cuidado, nem todo mundo que está na rua quer só se divertir. O bloco do time do ataque está cheio de gente que só quer fazer o mal. Eles aproveitam que as ruas estão cheias e tiram as crianças de quem elas amam para machucá-las ou levá-las a lugares desprotegidos. Para isso não acontecer com você, esteja sempre perto de um adulto de confiança e evite locais que não pareçam seguros. Não se esqueça também de usar sempre uma pulseirinha de identificação com seu nome e o telefone de um responsável. Outra dica importante é combinar um ponto de encontro caso você se perca. Se alguém te abordar oferecendo algo ou querendo te levar a algum lugar, diga não. Avise um adulto em quem você confia e diz que sim. Ah, você também pode procurar o conselho tutelar da sua cidade. Curta bastante suas férias e defenda-se! Ah, tá communicando! Ah, então você quer que já tenha que 말çar. Eu acho que você vai poles para a mais de uma barra industrial. Mas sei um adulto ao lado des它z Forceiro, depois eu vou doente caso em que você consente uma pressão de um sensors da NASA. E é um 3d das on miraculous que eu estou ohn excitedifiable pelo acesso a você foi. Tá influenciando o mix do que é isso. I confiar o vidrio que ele não está darem no do tempo mas para todas pessoas pesquisassas.